Pô, seria ótimo se as pessoas de vez em quando fizessem isso. Entendeu? Eu ando nesse trânsito aqui, ó, da Cristiano Machado, pra tudo quanto é lado nessa cidade aí. Eu vejo o cara lá tranquilo, dentro de um carro, sozinho. Eu acho que não tem necessidade do fulano andar com o carro. Você pode ver, ó, olha lá. Olha lá, olha pra você ver, ó. Olha lá o carrão. Olha lá. Olha isso aí. Você pode fotografar, que tem um monte. Tem um monte de gente. Então eu acho que isso é que deixa o nosso trânsito pior ainda.